Bom, esse aqui é o Nissan Sentra, que é um último dos sedãs, um dos últimos dos sedãs, já que o Toyota Corolla ainda segue a venda na faixa abaixo dos R$ 200 mil. O Honda Civic, que era um concorrente dele, só vem na versão híbrida com uma faixa de preço acima. Então, sobrou o Sentra e o Corolla para quem gosta de sedã e tenta fugir dos SUVs, já que hoje em dia o mercado oferece muitas opções de SUVs e poucas de sedã. Então, quem é mais tradicional gosta de um sedã assim como eu, o Nissan Sentra está aqui com uma ótima opção. Ele, vou falar um pouco aqui do visual, ele tem essa pegada bem esportiva, com faróis finos, essa grade em V tradicional da Nissan, o capô bem alongado e inclinado, e você vê esse perfil do teto com uma caída lembrando um cupê, que é bem reforçada por esse teto preto. Lembra, quem é mais velho lembra dos carros com teto de vinil. Esse teto preto, se forçar um pouco, você consegue lembrar disso. A traseira tem essas lanternas horizontais, lembra um pouco os carros da Mercedes. Quem não gostar do teto preto, o Nissan Sentra tem quatro opções de cores. o branco com teto preto, o cinza com teto preto, ele todo preto ou todo prata. Então, quem não gostar dessa pintura de duas cores, vai ter que escolher ou preto ou prata. As rodas são sempre essas, de 17 polegadas, tanto na versão básica, quanto nessa que é a top de linha. Vou falar aqui do coração do Nissan Sentra. É um motor 2.0, 16 válvulas, sem turbo, sem eletrificação, sem nada. É um bem tradicional, apesar de bem moderno. Ele tem 151 cavalos. E aqui no nosso teste, ele tem feito 9 km por litro na cidade. Mas na estrada, uma viagenzinha de 90 km com serra, fez uma média de 16 km por litro. Lembrando que ele é só gasolina, não é mais flex, como na geração anterior. Se for com esse consumo, não vai fazer falta ele consumir álcool. E todo bom sedã, tem que ter bom porta-malas. Vamos ver o do Sentra como é. Ele tem 466 litros de capacidade. Um pouco abaixo do que o do Corolla, de 470. Lembrando que tem os... quem tem SUVs com menos porta-malas que isso. O problema aqui é essa alça, que é padrão dos sedãs, mas dos mais premiums, ela fica escondida aqui no centro. você tem que tomar cuidado ao colocar a bagagem aqui embaixo dela na hora de fechar, para não amassar. Mas é um bom porta-malas. Para uma viagem em família, com a bagagem sendo comedida, viaja bem. Vamos ver como o Sentra é por dentro. Quem pagar mais caro pelo interior premium, vai encontrar esse couro em tom de areia. Que bem, vai do gosto de cada um. Mas, falando do acabamento, ele é muito bem feito, muito bem cuidado. Aqui nas portas tem material soft touch. Esse acabamento em couro. Bastante confortável. Bastante espaçoso. Ajuste elétrico do banco, somente do motorista. Aquecimento nos dois. Aqui atrás, temos um bom espaço. Para duas pessoas, nas extremidades dos bancos. Mas somente uma porta USB ali atrás. Então, espero que os dois, estejam com o celular bem carregado, antes da viagem. Falando aqui ainda do interior, temos um painel, com somente o miolo, com uma telinha digital. Os instrumentos são analógicos. E a central multimídia, com uma tela pequena, de 7 polegadas, para os padrões atuais. Mas é bem funcional. Ela tem Android Auto, e Apple CarPlay, ainda com fio. E não tem carregador, por indução. Aqui no console. O ar-condicionado de duas zonas. Como já falei, o aquecimento dos dois bancos, da frente. E é isso. E é isso. Um padrão de bom acabamento. Aqui é o volante. O centro é bastante confortável, suspensão macia. O motor, apesar de parecer ser uma concepção antiga, ele é bastante suave, econômico, como eu falei, agora a média é 13.6, depois de andar na cidade, depois da estrada, um pouquinho de cidade. Então, considerando o uso misto, um consumo bastante bom, para um carro deste porte, dessa potência. E uma coisa legal, que esse carro tem, pelo menos nessa versão top de linha, que é o som, premium da marca Bose. que é uma qualidade muito boa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Mais detalhes, vocês podem ler no nosso texto, no www.autu.com.br Um grande abraço e até a próxima.